Olá amigos do YouTube! Gente, hoje eu vou continuar aquela série de tipos de plantas que servem para a arte do bonsai. Essa daqui é a Duranta Repis, que é outra planta também que serve para fazer bonsai. Essa planta aqui é bem legal e muito conhecida por muitas pessoas porque ela é encontrada em muitos jardins. Como eu creio que na maioria das cidades tem essa planta, é uma planta muito fácil de ser encontrada para fazer essa arte. Ela também pode ser comprada em qualquer lugar e as mudas dessa planta são bem baratas porque a propagação dela é muito rápida, é bem simples. Adriano, mas como é que faz a propagação dessa planta de forma rápida e fácil? Gente, é bem tranquilo, você está vendo essas folhinhas aqui mais novas? Você vai retirar esse galho aqui, retira, eu vou fazer com a mão mesmo aqui. Você vai retirar essas folhas de baixo, deixar essas últimas folhinhas aqui e plantar na areia grossa de rio e aí deixar na sombra, que você vai ter muitas e muitas mudas dessa planta aqui. Ela é excelente, ela suporta bem o calor e é uma planta que fica muito bonita quando você deixa ela muito tempo no sol. É excelente, ela fica toda amarelinha, mas se você deixar ela muito tempo no sol, ela vai ficar toda amarela. Não porque ela não está com água, mas sim porque a pigmentação das folhas dela fica toda amarelinha. E era isso que eu queria mostrar para vocês pessoal, mais uma espécie legal para fazer, para você trabalhar essa árbitro bonsai. Então muito obrigado por terem assistido esse vídeo, não deixa de curtir o nosso canal. Se você entrou pela primeira vez, não deixe de se inscrever e é isso aí. Se Deus quiser, nos encontramos no próximo vídeo. Forte abraço a todos!